O rei pediu os ossos do sacerdote Getro. Mas e agora? Não enterramos o sacerdote. Pelo contrário, ajudamos a fugir e com vida. Disso nós sabemos. Mas Balak pensa que o sepultei com dignidade. E pelo relato dos netos, ele está morto de qualquer modo. Mas não sabemos onde está o corpo. Isso nem me interessa. Então o que iremos fazer? Por isso o chamei aqui. Fique de olho na sepultura de algum nobre que tenha mais ou menos o mesmo tamanho de Getro. Você está pretendendo usar os ossos de outro cadáver? Não é uma solução perfeita. Nós vamos entregar ao rei os ossos de outro homem como se fossem os do sacerdote. Ninguém será capaz de saber a diferença. Não preciso te alertar que tudo deve ser feito com imensa descrição. É evidente. Eu tomarei todos os cuidados. Será bem recompensado. E não se esqueça. De nada me serve um corpo. Quero um esqueleto. Nossos homens também fizeram uma busca em regiões mais afastadas daqui. Mas o urnão foi encontrado. Enquanto a Adira e o servo de Getro... Alguma pista? Nada. O que deseja é que façamos agora? Ampliamos as buscas? Envolvemos mais homens? Não. Fizemos o que era possível. Já que agora está casada com a Oliabe, não faz sentido seguirmos a procura de Zor. Enquanto a Adira e Natan... Seria uma pista é como procurarmos uma agulha em meio areia do deserto. Infelizmente, não há mais nada que possamos fazer. Eu lamento, mas temos que esteja certo. São muitos reinos, muitas tribos em toda a região de Canaã. E não teremos acesso a muitos territórios. Sim. Podem estar em qualquer lugar. Se não tiverem... Morrendo. Bem, precisamos nos concentrar na construção do tabernáculo. Essa é a missão que Deus nos incumbiu, Josué. Até agora, nada da minha menina. Perdi a conta de quantas moças entrevistei e foi tudo em vão. Nenhuma delas tinha marca de nascença. Tenha paciência. Nós vamos conseguir encontrar a sua filha. Nem que pra isso seja necessário colocar o meu exército à sua disposição. Obrigada. O rei tem sido muito generoso comigo. Tudo pra deixar esse belo rosto um pouco mais alegre. Se me permite, eu gostaria de até o jardim esparecer um pouco. Hoje foi um dia muito frustrante, cansativo. Sim. Faça isso. Relaxe. Esqueça os problemas. Pra que fique bem disposta essa noite.